Esse é a opinião do BCZ número 92 aqui para o canal da Games Academy e hoje a gente vai conversar sobre o segundo dia da ESL One Cologne, também correspondente à terceira rodada do formato suíço. Bom galera, o primeiro dia se foi, foram duas rodadas do formato suíço, transmissão dupla brasileira feita pela ESL Brasil, muita coisa aconteceu e o BCZ deve estar com muita sorte no amor porque nas previsões de ontem foi um fiasco. Galera, a gente teve duas rodadas, a primeira rodada eu fiz em vídeo para vocês e que vergonha, de 8 jogos a gente acertou somente 3. Na segunda rodada eu fiz a previsão no Twitter e no Facebook falei, pô galera, agora a gente vai melhorar, eu estou confiante que a gente vai melhorar esse 3 de 8 e a gente já acertou 5. Ou seja, no total a gente fez 8 jogos de 16, que é uma média horrorosa que eu acho que eu nunca tinha feito, então enfim, curiosidades para vocês. Na DreamHack Las Vegas a gente teve 92% de acerto, no Qualify Pro Major a gente teve 76% e agora nesse primeiro dia a gente teve 50%. Joinha para o BCZ, manda joinha aí nos comentários. Bom, vamos falar então sobre os jogos, então o que a gente vai ver no dia de amanhã, que é o segundo dia desse campeonato e também, né, terceira rodada aí do formato suíço. A gente vai ter uma transmissão só brasileira feita na twitch.tv barra ISL underline Brasil, eu não estou participando da transmissão amanhã, e a gente vai ter às 7 horas da manhã, o Heroic contra Virtus.Pro. Cara, eu acho que o Heroic pode levar essa sim, o VP entra como favorito, o Heroic está sem o Valdi, que é um pouco complicado. No total, eu acho que é um jogo arriscado, porque você tem um VP que está numa má fase e que, né, está com bastante dificuldade, perdeu para o SK e perdeu para Immortals. Então, tem, né, esse VP que não está entrando muito bem para o jogo. Enquanto isso, o Heroic é um time que, cara, eu gosto bastante, que eu acho que tem um potencial legal. Eu vou falar que vai dar VP, por questão de experiência, eu acho que o VP vai resetar um pouco da mentalidade que eles tiveram, mas é um jogo muito arriscado, como sempre. Tailu e Cloud9, eu acho que dá Cloud9. Cloud9, o C9 teve boas aparições no primeiro dia, mas não foi o suficiente. A gente viu Cloud9 contra a Navi, que foi para aquele OT gigantesco, 34-32, o Navi acabou vencendo. E o Cloud9 jogou contra o Nip também, acabou perdendo num jogo muito próximo, se não me engano foi na Cache. Eu cheguei a assistir esse jogo e o Steel estava apagadaço, o que tornou ainda mais difícil para o Cloud9 fazer qualquer coisa. Então, o Nip foi lá e triunfou em cima dos norte-americanos. Eu acho que o Steel tem que aparecer, mas no Cloud9 eu confio contra o Tailu. Space Soldiers e Natus Vincere é um jogo complicado, o Navi perdeu para o Liquid e ganhou para o Cloud9 apertadaço, enquanto o Space Soldiers ganhou da SK, de 16 a 14, eu tinha falado que ia ser um jogo mais fácil, mas o SK vacilou na Cache. E o Space Soldiers perdeu para o Optic, que eu achei bem estranho. Como o Optic consegue ganhar de um North e perder para o Space Soldiers. Vai entender. Eu acho que o Space Soldiers tem uma chance nesse confronto, mas para mim o Navi amanhã vai estar a full pool. SK e North, jogo arriscado. Time do North é sempre um time chato de jogar contra, eles gostam de alguns mapas que os brasileiros também jogam. Cache é um mapa que o North tem adicionado na sua Map Pool recentemente, enquanto o SK também estava muito bem na Cache, pelo menos estava nos últimos torneios. E eles também jogam com o Cobblestone, então vai ser mapas que os dois times gostam de jogar, gostam de jogar a Mirage também, os dois times. É um confronto legal para a gente assistir, difícil para a gente apostar, eu acho que da SK. Mas os dois times tem um Map Pool muito parecido atualmente, então pode ser complicado. O único mapa que o SK joga, que o North não joga, é a Train. E o único mapa que o SK não joga, que o North joga, é a Nucky. Então Train e Nucky a gente sabe que a gente não vai ver. Immortals e G2, também, Immortals sempre pegando a G2 aí, pedrada, pedra no sapato, das últimas vezes, né? A G2 foi realmente uma sina na vida da Immortals, eu acho que a Immortals tem chance, como a gente viu, por exemplo, no jogo do qualificatório para o Major, foi um jogo próximo, né? E aqui no Major eu acho que vai ser a mesma coisa, eu acho que pode ser um jogo ali que vai 16x13, 16x14, OT, vai para o overtime, eu acho que não vai ter nenhum assim, tipo, 16x8, sabe? Eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Eu acho que a Immortals tem chance, se você fosse apostar, eu apostaria na Immortals se as apostas estivessem compensando, mas se não, eu iria na G2 ali. Eu acho que a Immortals tem chance de ganhar plena, só que a G2 tem sido uma pedra no sapato da equipe brasileira. Mas todos os jogos que eles jogaram, tem sido os próximos. Fnatic e Phase, eu acho que dá Phase. Fnatic teve algumas boas atuações, mas a Phase, para mim, está muito boa, então eu acho que dá Phase. Nip e Maus Sports, quem diria, hein? Nip Gaming. Nip Gaming, foi o Sávio que falou, mas acho que não é Nip Gaming, enfim. Nip tem jogado muito bem, ganhou da G2 por 16x9, ganhou do Cloud9 por 16x12, mas, do outro lado, a gente tem a Maus Sports. O Rez jogou muito bem, né? O jogo de Nip e Cloud9, se não me engano, eu estava até comentando, e o Rez teve uma boa partida. Eu não cheguei a ver o segundo jogo contra a G2, para ter uma noção ali de como foi, e nem abrir antes de fazer o vídeo. Eu acho, cara, que é um jogo arriscado. Todos os jogos que eu estou falando são arriscados, né, pessoal? Mas é realmente um jogo muito arriscado. Eu acho que dá Nip, pela conjuntura aí do estilo de jogo deles que eles apresentaram naquela cache. Eu vou basear toda a minha opinião naquele jogo que eles jogaram na cache. Não sei como é que foi contra a G2, mas eu acho que o Nip tem chance, sim. Provavelmente o Maus Sports deve estar como favorito nas odds, porque o Maus está jogando muito bem, então faz sentido. Detalhe, quem ganhar esse jogo aí já vai se classificar, né? Liquid Optic, jogo de norte-americanos, eu acho que dá Liquid. O Optic, eu não sei o porquê, e eu não sei como o Optic conseguiu ganhar do Space Soldiers. Para mim, o Optic é um time de um homem só do Mixwell. Tem o Rush também, que é um ótimo cara, mas para mim acaba ali o time, Mixwell e o Rush. E é isso cara, então Liquid para vocês, essa é a última aposta. Galera, vídeo rápido, estou muito cansado, eu transmiti de manhã, trabalhei à tarde, fui para o Sport TV à noite, quero dormir, abraço BCZ. Torçam por mim para a gente ter um dia melhor, oito jogos foi muito pouco. Eu espero que vocês não tenham se ferrado muito financeiramente com as minhas apostas. Obrigado pela audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau, abraço Caimura.